Olá, meu aluno, minha aluna, eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos este V ou F. Eu já aproveito e coloco aqui a definição e diversas propriedades dos logaritmos. Logaritmo de 14 é o logaritmo de 2 mais o logaritmo de 7. Eu estou utilizando esta propriedade. O logaritmo transforma um produto em uma soma. Então o que acontece é o seguinte, este 14 é 2 vezes 7 e vale de fato. O logaritmo de 2 vezes 7 é o logaritmo de 2 mais o logaritmo de 7. Então aqui é verdade, porque o logaritmo transforma um produto em uma soma. Logaritmo de 5 é o logaritmo de 2 mais o logaritmo de 3. O exercício tenta fazer algo parecido. Este 5 aqui é 2 mais 3. Só que nós não temos uma propriedade que diga que o logaritmo transforma a soma em outra soma. Então isso aqui é falso. Nós não temos a propriedade para a soma. O mais parecido que eu tenho em relação a isso é com o produto. O logaritmo transforma o produto em uma soma. O logaritmo de 5 é 1 menos o logaritmo de 2. Eu vou trabalhar com esse 5 aí. Então eu estou falando de logaritmo de 5. Eu vou reescrever o 5 como sendo 10 dividido por 2. Surgiu aqui um quociente e nós temos uma propriedade para isso. Que está aqui. O logaritmo transforma um quociente em uma diferença. Então eu tinha uma divisão aqui e eu fiquei com uma subtração ali. E é o que eu estou usando. Isso aqui é o logaritmo de 10 menos o logaritmo de 2. Vou trabalhar esse logaritmo de 10. Agora é por definição. Aqui é o seguinte. Eu estou falando de um logaritmo de base B. Então eu estou falando em uma exponencial com a mesma base. Se o logaritmo leva o N num X, a exponencial faz o contrário. Pega o X e leva no N. O que uma faz, a outra desfaz. Então é o seguinte. Trabalhando nesse logaritmo de 10 aqui. Não aparece. Mas aqui nós temos uma base 10. Quando nós escrevemos simplesmente logaritmo, significa que a base ali é 10. Então por definição. O logaritmo de 10 na base 10 é o número X. Isso aqui é equivalente ao seguinte. Esse 10 aqui da base é a base de uma exponencial. Se o logaritmo está levando o 10 no X, a exponencial faz o contrário. Leva o X no 10. Quem é esse X aqui? Esse 10 eu posso encarar como sendo 10 elevado a 1. De tal maneira que o X vale 1. Mas quem é o meu X? X é o valor do logaritmo. Então é isso aqui. Isso aqui vale 1. De fato, o logaritmo de 5 é 1 menos o logaritmo de 2. Então aquela ali é verdadeira. Venho para cá. O logaritmo de 5 é 1 menos o logaritmo de 2. Essa aqui. O logaritmo da raiz de 8 na base 2. Logaritmo da raiz de 8 na base 2. Está sendo reescrito como o logaritmo de 8 na base 4. Vou começar trabalhando com essa raiz quadrada aqui. Nós temos essa propriedade aqui. O logaritmo de A elevado a N. Esse N desce multiplicando. Olha, ele vai me parar aqui na frente. Então eu vou começar por aí. Reescrevendo a raiz quadrada de 8 como 8 elevado ao expoente 1 meio. A base aqui é 2. Então esse aqui é aquele N que vai descer multiplicando. Eu tenho 1 meio do logaritmo de 8 na base 2. Agora eu vou usar outra propriedade, que é essa daqui. Quando eu tenho um logaritmo dividido por um número, esse número sobe como expoente da base. Olha aqui. Ficou a base elevado a N. Então, um logaritmo dividido por um número. Esse número vai para expoente da base. Aqui está o meu número, que está dividindo o logaritmo. Ele vai ali para expoente da base. Vai ficar o logaritmo de 8 na base 2 ao quadrado. Então, esse 2 aqui foi parar aqui, como expoente da base. 2 ao quadrado é 4. Eu encontro o logaritmo de 8 na base 4. E aqui, o logaritmo de 8 na base 4. Aqui, o logaritmo de 8, quando não aparece, significa que a base é 10. Pode ser reescrito como esse quociente de logaritmos. Isso aqui se chama mudança de base. E é verdade. Está aqui a mudança de base. Funciona assim, o logaritmo de A na base B. Pode ser reescrito como um logaritmo agora na base C. Como é que funciona? Esse A continua aqui. Esse B, agora, que antes era base, vem parar aqui. E surgiu uma nova base C. Então, se chama mudança de base. Olha aqui. O 8 permanece aqui. A antiga base 10 agora vem para cá. Olha aqui. O A permanece aqui. A base veio para cá. E eu coloco ali uma base C qualquer. Que aqui, no caso, eu escolhi o número 5. Então, por mudança de base, isso aí é verdade. Essa aqui é verdadeira. Essa aqui é verdadeira. O logaritmo de 10 na base 5 é 2. Essa sai por definição. Vamos ver se é verdadeira ou falsa. O logaritmo de 10 na base 5 é um certo número X. Como é que funciona? Se aqui é logaritmo de base 5, isso aqui é equivalente a uma exponencial de base 5. Se o logaritmo está levando o 10 no X, então a exponencial tem que levar o X no 10. E quanto que vale esse X aqui? Bom, numa primeira olhada, eu não sei quanto que ele vale. Mas olhando ali em cima, o VOF, está dizendo que o X é 2. Mas esse X não vale 2. Porque aqui, se o X for 2, eu terei 5 ao quadrado, que é 25. Então, esse X é um valor que não é o 2. Deixa eu lá colocar um falso. E eu vou encontrar esse valor aí. Ou pelo menos uma expressão para ele. Quanto que vale esse X aqui? O que eu posso fazer? Logaritmo de 10 na base 5. Eu vou começar fazendo uma mudança de base. Vou colocar tudo na base 10. Logaritmo de 10 na base 10, dividido por logaritmo de 5 na base 10. Fiz uma mudança de base. Essa regra aqui. Eu saí da base 5 e coloquei tudo na base 10. Usando resultados que eu já utilizei aí em cima. O logaritmo de 10 na base 10 é 1. O logaritmo de 5 é 1 menos o logaritmo de 2. É, depois tem que colocar na calculadora. 1 sobre 1 menos. O logaritmo de 2 é mais ou menos 0,3010. Então, aqui é aproximado. E você coloca na calculadora, por favor. Esse aqui, ó, é aproximadamente o valor do X que de fato é o valor correto do logaritmo de 10 na base 5. O valor exato é 1 sobre 1 menos log de 2 que é aproximadamente isso daqui. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.